Música Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com a farmacêutica Ah, sou eu mesma? Eu tenho uma ajudinha, eu tô com umas coceiras há uns quatro dias pelos braços, pelas pernas e tá me encostando bastante, eu não sei o que é Tu não comeu nada diferente ou usou algum produto que tu não tá acostumada? Não, não, não Deixa eu dar uma olhadinha então nos teus braços Deixa eu ver aqui Posso olhar o outro? Tá Deixa eu ver desse ladinho aqui É, pelo que eu tô vendo é uma lesão bem característica de escabiose Escabiose? O que é isso? Escabiose é sarna Mas do que se eu nem tenho cachorro? Ah, é que assim a escabiose é transmitida por ácaros Então alguém na tua família ou no teu trabalho pode ter e ter passado eu vou te indicar uma solução, uma loção pra te passar Só um pouquinho que eu vou pegar É essa aqui É uma loção de permetrina que tu vai aplicar ela deixar durante oito horas Tá De preferência tu faz assim Hoje à noite tu chega passa ela no corpo em todo o corpo Tá E daí amanhã de manhã quando tu acordar tu pode tomar um banho e retirar com bastante água Tá E se continuar me coçando daí eu posso ficar passando ela então? Não Tu vai passar hoje Tá Daí tu vai aguardar se continuar os sintomas se continuar a coceira Daí tu repete daqui sete dias só Só daqui a sete dias? Isso Tá Tá bom então Eu vou levar Obrigada Eu vou levar essa volta Tá Obrigada